Gente, já são três horas da tarde do domingo, eu não filmei hoje porque eu tava, tipo, subi, busquei abadá, voltei, levei mais abadá pra costureira, fiz um monte de coisa, teve um almoço aqui na casa do Gui, então eu não filmei e agora eu já tô maquiada, ó, gravei essa make pra vocês em forma de get ready, só que o batom saiu porque eu acabei de almoçar, ainda tenho que retocar, ignorem, agora eu tô forrando aqui a cama e a gente já vai, ó, metade das duas pontas, vassoura e tal, e a gente já vai agora pro carnaval, na verdade eu vou sair daqui a pouquinho, eu tenho que terminar, finalizar o vídeo que eu comecei a gravar pra vocês e é isso, é isso que tem no domingo de carnaval, vamos voltar pro carnaval, yeeey! Agora sim tô pronta, olha o look, gente, olha que bonitinho ficou, com os apliquezinhos, a maquiagem de hoje é essa, ai, tô animada Passamos aqui em casa pra deixar o Fafal, aproveitamos, damos uma cochiladinha, agora são 6 horas e a gente tá tá indo, o camarote já abriu, então já estamos indo! Dei uma retocada na make, só passei um pauzinho porque tava brilhando, gente, tá muito quente, eu vou soltar o cabelo ainda, tá gente? Ai, eu também já passei o vídeo pro computador, o get ready de hoje, já comecei a editar e larguei ele lá, quando eu voltar amanhã, na verdade, eu edito, não reparem a bagunça da minha casa, ainda é coisa da... Resquícios da reforma, que a gente ainda não tá com os móveis planejados por aqui, mas é isso, moça, e vim dar um oi no vlog de hoje, que hoje nem apareceu Parece assim que você não foi no carro Não? Não É, ele também tá todo de amarelinho e eu tô já toda amarelada, então bora lá, gente, vamos curtir o camarote do reino, agora as imagens vão mudar porque vamos gravar no celular do que, então... Não, 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 não Música 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 Agora demos uma parada aqui no laudo, né amor? Música 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 Tô editando o vídeo de hoje, só falta gravar a sobreposição, ali já tô todo ajustadinho, tô super ansiosa pra liberar esse vídeo, que ficou um get ready muito bem fofinho, sabe? Então a altura desse vídeo já saiu esse get ready pro carnaval, mas também serve dicas de maquiagem pra durar bastante. E olha, eu botei música de pagode no início, acreditem. Eu fiz uma pasta com molho de bolonhesa e temos coca, acabei de buscar, e gente, essa pasta é diferente, eu quero saber se o que vai gostar, né amor? Música E agora a gente vai pra lá, vou falar um pouquinho pra vocês o que vai rolar, hoje eu fiz olho tudo e boca tudo, e a blusa, olha como que ficou. Já cheguei aqui no camarote da Contigo, com o meu bem, agora vamos descer, deixa eu falar pra vocês um pouquinho novo camarote. Música Música Gente, agora eu vim aqui na parte relax e eu vi que tem uma espada The Body Shop que é legal, e eu prendi o cabelo porque tá muito quente, Gente, gente, vocês não tem noção, tá muito quente, e aqui é bem relax, uma área bem realmente relaxada. Música 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 Viu pra comer, aí tá rolando o buffetzinho aqui, muita coisa gostosa, eu amei o... não tem mais, o bolinho já em pink que tá vazio, de tão gostoso, e o quibinho também, esse arroz é muito gostoso também, e eu adorei. Música 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 Gente, eu não bloguei hoje, porque eu passei de ontem de noite até hoje doente, eu tive um febrão. Eu cheguei até 38.2 de febre e agora, misteriosamente melhorei pra poder vir curtir o último dia de carnaval. Então eu vou ter minha roupa de anjo, eu vim curtir, agora a gente já chegou na que é hora de estar contigo, a Covid tá sempre livre e eu vou mostrar o look pra vocês. Eu já filmei o trio de Wesley Espadão que já passou, também passou cheiro e foi o que eu consegui pegar. Eu não consegui pegar a Bel a tempo. Né, Mogi? Foi A gente não conseguiu pegar a Béodêmica Mas a gente ouviu de longe E agora a gente também já tá na área do A gente não conseguiu pegar a Béodêmica Mas a gente não conseguiu pegar a Béodêmica Mas a gente não conseguiu pegar a Béodêmica Mas a gente não conseguiu pegar a Béodêmica Fim de fé, te macho, te macho porque eu sou o quê? Fim de carinho, respeito e amor, eu quero dar Fim de fé, te empolgo, tô entrei nessa alta simpatia Fim de fé, te empolgo, tô com seu estilo Essa aqui é sessão, de falta de assunto Tô com medo da graça e a música é poder Essa aqui é sessão, de falta de assunto Tô com medo da graça Música Porque ele é minha corrente, ele é barril Música A parecia se apaixonou pelo malandro da quebrada Já se acostumou comigo? Joga que não pega nada Ela sabe que é santo que é isso Que eu sou perfeito Música Música Galera agora te dei uma pausa aqui no espaço da The Body Shop O Gui tá ali E agora eu tô fazendo uma massagenzinha Desculpa, é feito plan É que liberaram Fumaça aqui Mas parece que vai ter banda de da hoje de novo E a gente tá aqui sentadinho Com a presidência Se tiveram de chegar não Gente, acabou o show da banda de da Agora a gente tá aqui esperando o Jay Cadê o Jay? Jay, 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 cadê você? Gente, eu juro que eu tô sobra Eu tô bebendo água com gás o dia todo Diferente do Gui Eu tô bebendo cerveja o dia todo Eu tô bebendo água com gás Porque eu já tava gripada Aí eu tô com medo Nós devemos ter tomado pelo menos uma caixa de skin No mínimo Galera, eu tô saindo com o camarote fechando O Jay já deu tchau O Jay já tá fechando Já tá tudo apagado Tô varrindo A gente fechou o camarote de hoje, né amor? Foi mesmo Foi muito legal Espero que vocês tenham gostado do vlog Desculpa tá gritando É porque tá muito som ainda Então espero que vocês tenham gostado do vlog Do carnaval Se gostaram, deem o joinha Se inscreve no canal Um beijo Amo vocês e tchau